Bem-vindos. Este é mais um apontamento da Casa de Tarot. Hoje vamos falar em referencial de nascimento. Aqui está uma temática muito interessante, se calhar não tão falada assim, e que hoje eu tenho aqui comigo a Marise Vendland, que vem aqui esclarecer-nos um pouco mais sobre esta temática tão importante e tão interessante, que nos ajuda a entender, através do tarot, através da numerologia, como utilizar essas referências que são a nossa data de nascimento para, através dela, ter um melhor conhecimento do que fazer, de como somos, do que fazer na vida, qual é a nossa direção. Enfim, toda uma série de coisas que ela vos vai falar bastante melhor. Marise. Vamos aqui. Antes de mais nada, obrigado ao João que me deu essa oportunidade de falar para vocês aqui da Casa do Tarot sobre o referencial de nascimento. O referencial de nascimento é um método de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que está baseado nos arcanos, na simbologia do tarot de Marsella. O método foi criado por Georges Collet, que é um francês, filósofo, poeta, escritor, músico. Ele criou este método nos anos 80 do século passado, do século 20. Vai ser mais precisamente em 1983. Atualmente, este método está festejando seu trigésimo ano este ano. Então, nós estamos... Este método, ele é, como foi dito, baseado na simbologia dos arcanos do tarot de Marsella. Ele dá uma nova interpretação ao tarot, que é uma interpretação terapêutica, humanista e filosófica. Isso quer dizer que é humanística porque nós valemos do conhecimento dos arquétipos do tarot, a informação que o tarot nos dá. É terapêutica porque, atravessando este método, essa caminhada, nós passamos pelo nosso processo, pelo processo individual. E é humanista porque, no momento que eu me conheço a mim mesma, eu melhoro meu relacionamento com o outro. Este método, ele está baseado... Desculpa, ele está... É um tipo de tema e ele está disposto em uma forma de cruz. Então, já aí nós já temos uma outra simbologia. Por que em cruz? Porque, para Jorge Collet, a cruz não é uma simbologia que vem do cristianismo, mas é uma simbologia muito mais antiga. E a cruz quer dizer reunificação, unificação. E é exatamente o papel deste método referencial do nascimento. Então, ele vai tentar nos unir, nos unificar. Isso porque este método está... Ele é disposto em 14 espaços. E esse espaço nós chamamos de casa. E é como se fosse uma casa de 14 mestres. E em cada compartimento dessa casa, nós vamos encontrar um mestre. E esse mestre vai ter uma lição para nos dar. Então... Eu conseguia só pôr aqui como questão, porque a imagem que as pessoas estão a ter pode não ser esta de que cada um desses pontos tem uma carta, não é? Exato. E existe uma carta para cada um desses pontos. No fundo, é uma cruz, uma cruz alargada, uma cruz mais ampla. Onde cada um desses aspectos vai ser marcado por uma carta. E como são casas diferentes, portanto, dando indicações diferentes da vida. Não sei se é isto. É, exatamente. Dão indicações diferentes da vida que vão ser indicações sobre o que a pessoa é e pode fazer. É um bocadinho... Será um bocadinho este insight, este encontrar interior de aspectos nossos que nos podem orientar para uma vida mais plena. Será isso? Exatamente. Como nós dissemos, então, esse método é através de um processo de cálculo que ele parte da data do nascimento. Isso é muito importante. Então, porque a data do nascimento é minha referência, é o que eu comemoro. Então, se eu não sei exatamente a minha data de nascimento, como acontece com algumas pessoas com que eu já tive como consultante, eu não sei exatamente qual é a minha data de nascimento, mas qual é a data que eu festejo meu aniversário, qual é a minha referência. Então, como o João esclareceu neste momento, nós temos 14 espaços, 14 casas, e em cada casa ela vai ser preenchida por um dos arcanos do tarô de Marcelo. Então, nós temos inicialmente, vamos partir da estrutura básica do referencial de nascimento. Nós vamos dispor, como dissemos anteriormente, ela está disposta em uma cruz. Então, eu tenho um eixo vertical, um eixo horizontal, e dois eixos se encontram no meio de um ponto vazio, que é bastante importante também para a compreensão do referencial. Então, para que nós pudermos saber como é que funciona então este referencial, o que ele traz de novo então? O que ele traz de novo é que nós temos o seguinte, cada uma, o que nos importa nesse método não é o que eu sei, não é exatamente o que me ensinam os livros sobre cada arcano, mas sim a minha experiência individual. Eu tenho, como o tarô para nós, o projeto de escolher é um catálogo de símbolos, de arquétipos, de mitos arcaicos. Então, no momento em que eu tenho então uma linguagem universal, no momento em que eu individualizo com a minha vivência este arcano, ou esta informação que eu tenho, ou os insights que eu tenho vendo esta carta, é parte da minha vivência. Isso que é muito importante. Então, se nós temos, vamos partir, por exemplo, cada casa tem um significado, o arcano em cada casa toma outro significado, isso é muito importante. Então, se nós partimos de uma data de nascimento, vamos pegar aqui a data de nascimento de uma pessoa que nasceu no dia 19 de 10 de 1954. Então, a primeira casa é muito importante, é a casa da personalidade, é a casa da exteriorização, é a casa de como o arcano cristelar representa como as pessoas me veem, como é que eu me apresento para o mundo. E como é que nós obtemos esse arcano da primeira casa? Pelo dia do nascimento. Então, lógico, a pessoa que nasceu no dia 19, então, o arcano que vai preencher a casa 1 será o arcano que corresponde ao número 19. Então, nós vamos, dentro da simbologia do Tarot de Marcelo, o número 19 representa o sol. Então, é o arcano, é o sol. Não nos importa aqui saber o que que dizem sobre o sol, mas no momento que o consultante olha esta carta, que, vamos dizer assim, funciona como um espelho, funciona como um espelho e vai dizer, ao ver essa carta, qual é a primeira coisa que vem na minha mente? Como é que as pessoas me veem? Ele pode me dizer, eu sei, eu posso, já me traz luz, as pessoas me veem como uma pessoa que ilumina, uma pessoa que irradia. Então, isso é a vivência, é a pessoa que vai me dizer. É claro, se eu parto da parte universal, qualquer livro de Tarot vai me dizer sol, brilho, fogo, esquento. Então, mas não é isso. O que importa é a experiência dele dentro desse arcano. Uma segunda carta, então, como ele nasceu no dia 10, a segunda casa será representada pelo mês. Então, o mês vai de 1 a 12, então eu teria, o ano vai de 1 a 2, então os arcanos que vão representar essa casa também serão de 1 a 12, seguindo o calendário Gregoriano. Então, 10 corresponde ao arcano 10, e o arcano 10 do Tarot de Massé é a roda. Então, eu perguntaria para o consultante, a pessoa nascida nessa data, perguntaria, o que que você vê, qual a informação, qual o ensaio que te dá essa carta? Então, ele pode dizer bom, pode ser movimento, pode ser repetição, pode ser inovação, por exemplo. Vai depender da vivência que ele tem segundo o espelho, segundo ele se vê nesse arcano, nesse ponto segundo ele se vê. Porque pense, por isso que nós falamos anteriormente, que é um método filosófico, porque ele tem um conhecimento, ele já traz o conhecimento. Agora, ele vai ser mais ou menos humanístico, porque eu vou utilizar esse conhecimento dentro da minha própria vida e ele vai ser terapêutico porque eu posso rejeitar ou não este arcano. Acontece várias vezes, chega uma pessoa com um referencial e ele me diz, não gosto desse arcano, tira esse arcano do meu referencial. Claro, ninguém pode tirar nada de nada, porque você traz, são as suas qualidades anteriores que você traz contigo mesmo. No momento que você nasce, eu tenho, me dão essas cartas que eu posso utilizar de uma maneira ao meu favor ou não. Depende então de como eu vou utilizar as qualidades que me são dadas na época do nascimento. Então, aí nós teríamos uma terceira casa, que seria a casa do pensamento. Então, é a casa do ano em que você nasceu, que é 1954. Eu teria, por exemplo, o sol. O sol nós já temos na casa 1. Vamos ter agora na casa 3, que é a casa do pensamento, dos nossos medos, daquilo que nos martela a consciência. Mas isso quer dizer que nós não temos o mesmo arcano, porque ele está em casa diferente. Então, primeiro, é como as pessoas me veem e como eu me mostro muito. E isso é muito mais pessoal, é como eu vejo o mundo. Aí vocês podem perceber que é um método, realmente é um processo. Cada casa tem uma proposição e, de acordo com a proposição, nós vamos ver qual é a nossa experiência com este arquétipo que está diante de nós. Deu para entender um pouquinho? Sim, sim, sim. E a questão que eu vou pôr é... Então, isto é uma verdade, aquela questão que muitas pessoas põem, isto será uma verdade ou é uma influência na nossa vida? Ou seja, será qualquer coisa que nós inventamos para influenciar a nossa vida? Ou é, de facto, uma verdade? Porque há esta questão sempre de que nos estamos a enganar ou se algo nos está a enganar. Qual é a sua resposta a isto? Eu acho que o seguinte... É uma verdade. É aquilo que nós trazemos. Como eu disse anteriormente, nós falamos de arquétipos. E arquétipos, essa palavra arquétipos, foi introduzida modernamente pelo psicólogo suíço, o professor Carl Jung, e ele disse, ele chegou a essa conclusão de arquétipos, por vários estudos, repetição de imagens, várias civilizações, que não é aqui o caso de entrarmos nesse detalhe, mas de qualquer maneira entendemos que os arquétipos são imagens que nós temos durante sonhos e que, às vezes, qualidades que às vezes nós rejeitamos. Então, ao momento que nós rejeitamos essas imagens, nós colocamos no mais profundo do nosso inconsciente. Então, nós não queremos aceitar, às vezes, essas imagens como se fazendo parte de nós mesmos. Mas elas também fazem parte de nós. É uma verdade que nós temos que vivê-las ou aceitá-las se nós temos a intenção de trilhar um caminho de autoconhecimento. Então, a verdade não se ensina, a verdade não se influencia, a verdade se desperta. E é exatamente isso que é o, vamos dizer assim, o que este método traz, essa ferramenta muito, que para mim, dentro da minha experiência, muito, vamos falar assim na palavra, eficiente, podemos falar em outras palavras, mas se você está disposto a procurar a tua verdade, você vai encontrar na sua influência aquilo que é mais profundo de você mesmo. Então, e é isso porque a carta do tarot, eu realmente fui uma pessoa que tinha uma certa, como é que poderia dizer, uma certa rejeição, porque normalmente o tarot, ele foi difundido muitos anos com uma carta de adivinhação de as pessoas, quando não sabe o que quer, vai procurar um tarólogo, nem sempre encontra um tarólogo, mas encontra pessoas que vão dizer o que você tem para fazer, o que é o seu futuro. Isso seria realmente uma maneira de você tirar todo, vamos dizer assim, o livre-arbítrio do ser humano. Porque ninguém vai indicar qual é o teu futuro. O teu futuro, o tarot não responde o futuro. Com o tarot, você pode construir o teu futuro. Isso que é muito importante. E essa visão que nós temos. Então, de um certo modo, agora, os estudiosos, vamos dizer assim, do tarot, porque eu não sou taróloga, eu me considero como estudante engateando em toda essa simbologia que é o tarot, o que ele vai nos mostrar é exatamente, existe, como eu sempre repito outra vez, é um espelho que eu tenho. E esse espelho, ele se mostra de várias facetas, de acordo com a sua vivência, de acordo com as suas experiências de vida, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua família. Então, e essa verdade nós trazemos. E no momento que eu aceito que eu tenho momentos de entusiasmo e de ter momentos de sombras, e que eu aceito essa sombra como parte de mim mesmo, então é uma verdade que eu estou aceitando de mim mesmo. Portanto, é uma visão, no fundo, bastante diferente da convencional, se bem que a convencional é apenas uma parte, de facto, das grandes possibilidades que o tarot tem, acordando-nos, ensinando-nos, refletindo também o nosso próprio conhecimento das coisas. E este método, esta forma também de usar o tarot, traz-nos toda essa riqueza do mundo pessoal e do crescimento pessoal, que é uma das grandes riquezas. 14 cartas, não é isso que são o marco? São, exatamente, são as 14 cartas, eu tenho 14 mestres, eu tenho 14 mestres que vão me dar uma lição. Então, depende de mim se eu vou aceitar ou não essas lições. Se eu vou rejeitar e continuar querendo viver na dualidade ou se eu quero procurar uma unificação. querendo ver se eu quero me iludir com aquilo que eu acho que é a vida, escutando os que falam que estão, sei lá, televisão ou o que seja mais, tudo que influência exterior, ou se eu vou refletir como o João acabou de falar, nos leva a uma reflexão, uma reflexão interior. E cada uma desses arcanos no nosso referencial, que às vezes nós rejeitamos essa carta. Eu já tive uma pessoa que ela tinha, por exemplo, quatro cartas que nós não chamamos, mas em alguns tarots, chama de morte no tarot de Maceia, nós chamamos o arcano sem nome. No primeiro momento ela rejeita. E por que que eu tenho esse arcano? Eu não quero esse arcano, eu não gosto desse arcano. Digo assim, o que que eu não gosto? Aí é uma maneira então do praticante do referencial, porque é um método que vai levar à descoberta, porque é muito importante que o referencial de nascimento estude um processo de formação, assim como para um bom tarólogo, para um bom psicólogo, para um bom músico, nós temos que passar por um processo, um processo individual e um processo também de conhecimento. É como diz Jorge Collet, para ser um bom praticante do referencial de nascimento, eu tenho que usar os três textos. Conhecimento, um pouco de escuta, de intuição ou escuta, e outro tipo, é saber como é que você pode intuir essas pessoas a levar. Porque eu não tenho nada a dizer, as pessoas têm que descobrir. Não vou dizer, você é isso, eu olho só de não, você é uma pessoa radiante, nada disso. A pessoa então vai descobrir, então o papel do praticante do referencial é exatamente levar a pessoa a descobrir, a verbalizar aquilo que ele percebe e aquela insight ou aquelas imagens que ele vê através de cada arcana. E é isso que é muito importante dentro do referencial. Usa, como nós dissemos, é uma nova visão do tarô, mas eu sei que já muitas pessoas, vários tarólogos já estão utilizando o tarô dessa maneira muito mais autoconhecimento, e não mais futurologa, vamos dizer assim, mas exatamente procurar. São informações e eu, pela minha experiência que eu tenho tido até agora, realmente os arcanos falam. Portanto, é uma visão maior do universo, uma visão maior humana. Nestes apontamentos aqui vamos revelando estas perspectivas mais alargadas, mais límpidas do tarô, tirando daquelas zonas sombrias, onde há por vezes elevado. E quero agradecer a Marisa. Somente uma coisinha que eu gostaria de dizer, porque é que agora vocês não conseguiram entender, não dão nesse pouco tempo explicar exatamente, mas eu tive a oportunidade de dar-lhe uma palestra. Está no youtube, no youtube.com.br caldeira3 encontram lá. Encontram lá. E para aqueles que querem, também existe um artigo que também é muito resumido, que eu escrevi sobre, que se encontra também no clubedotarô.com.br, que eu faço um pequeno resumo de como se faz os cálculos, de como é que isso aí funciona, porque não existe, infelizmente, até agora nenhum dos livros do Jorge Collet traduzido. Então, esse aqui é o grande mestre, ele fez um resumo desse livro, que se chama Guia Prático do Referencial de Nascimento, que eu tive a oportunidade de traduzir, mas que infelizmente ainda não encontramos uma editora, mas que está, segundo a informação do Jorge Collet, está realmente a caminho. Então, vamos esperar que há pouco, se você tem a oportunidade de ver um pouquinho mais um livro sobre esse método em português. Portanto, vamos aqui esperar que apareçam mais referências, mais informação sobre este método, sobre este trabalho. Este é o nosso contributo neste apontamento, neste apontamento de vídeo, e vamos contar com muito mais contacto, muito mais colaboração e elucidação, e não só, e a possibilitar às pessoas a utilização do método, não é? Portanto, haverá workshops em que, conto que a Casa de Tarot vai estar a apoiar, que farão acontecer workshops, cursos, possibilidades diversas. Exatamente, porque existe toda uma formação para ser um tarot, porque existe também um certo perigo, às vezes as pessoas vêm na internet e querem trabalhar com esse método, mas existe uma formação para isso, e, como eu disse, como o João acabou, eu também espero que tenha a oportunidade de animar alguns workshops, até mesmo uma formação, eu atualmente moro na Alemanha, que não é tão longe, então, pontes, como o Tarot é o símbolo que faz ponta de todos os mundos, então, hoje em dia já existe transporte que faz pontes. Existe transporte, e também, como eu estou a defender, existe internet, que também facilita muito a distância, aproxima-nos bastante. Exatamente, mais uma vez obrigado, João, por essa oportunidade. E até breve, então. Tchau. 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 Tchau.